Olha pessoal, que legal. Aqui no Japão, os postos de gasolina, você coloca, você que abastece seu carro. Mas também tem aqui o atendente igual do Brasil também, frentista normal. Quanto que tá o por litro aqui? 139. 139 ienes por litro? Do que? É gasolina, né? É gasolina. Isso aqui é a gasolina ativada. Ativada? Eu vou fazer depois. Dá quanto será? Dá uns 3,5. Dá uns 3,5. 3 reais? 3,5. 3,50 mais ou menos, gente. O litro da gasolina. Tá mais barato que no Brasil, Adriano. Ela tá... em torno de... 3,90. Ele colocou pra completar. Você colocou pra completar, né? Ah, eu coloquei pra completar, mas aí vai dar muito. Esse sapato vai quase estimando a fechadeira. Ele colocou 33 litros e 300 cms. O tanque dessa vaga é 60 litros. Meu Deus, Adriano! Nossa, meio tanque ele colocou. Aí deu 4.999. Quase 5.000 ienes. Faltou um litiem pra assim, redondo. Mas é legal, né? Ali, o vermelho aditivado, né, Bi? Geralmente não é flor vermelho. Reguíra... Reguíra... É... Tem a reguíra que a gasolina aqui é qual? É o amarelo ou o vermelho? A normal? Então... Ah, tá. Então, esse daqui, o vermelho, é a gasolina normal. O amarelo aditivado. E o verde é diesel. Legal, né? O poço de combustível. Nós estamos aqui em Nagoya. Fica com Deus. Tchau!